Com a chegada do coronavírus ao Brasil, os cuidados de higiene devem ser redobrados. Mas como ficam os moradores de rua diante dessa situação? Sem os cuidados de higiene necessários, eles ficam expostos e vulneráveis. Sem água potável, sem acesso a sabão ou álcool gel, os moradores em situação de rua estão expostos ao coronavírus. Muitos moradores sem informações sobre a pandemia e sem acesso à saúde, eles ficam cada vez mais às margens da sociedade. Sem abrigos e sem moradia, a vida é cada vez mais precária. Com a maioria da população em quarentena, seguindo as recomendações das autoridades, o distanciamento social é cada vez maior. Quem quiser ajudar de alguma forma, não precisa se expor direto ao contato físico. Busque informações através de ONGs, movimentos sociais e voluntários em sua cidade para saber o que pode ser feito. A distância social não precisa ser desumana.